Boa tarde pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da livraria. No vídeo de hoje eu vim testar com vocês esse lápis pastel aquarelável da Faber Castell. Eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes de começar já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com seus amigos. Bora lá começar o vídeo então. Pessoal, essa daqui é a caixinha de tons pastéis. Vem 10 lápis de cor aquarelável, mais um pincelzinho. As cores são muito bonitas, eu testei com vocês. Aqui atrás a gente tem algumas especificações, o QR Code, tem tudo o que vocês precisam saber. E aqui embaixo também você pode colocar o seu nome ou o nome de quem pertence a essa caixinha de lápis de cor, pra nunca se perder. Pessoal, então essas daqui são as 10 cores. São 2 rosinhas, laranja, amarelo, verde, azul e roxinho. Aqui ele é assim, ó, ele é todo sextavado, então ele tem 6 ladinhos. Aqui a gente tem especificando que ele é eco aquarela, eco quer dizer madeira. E depois a marca Faber-Castell. E a pontinha dele super fininha, muito gostosa de escrever, pessoal. E desenhar também, é claro. E esse daqui é o pincelzinho que vem pra gente fazer a aquarela molhar e espalhar o lápis de cor. Que é muito legal também, gente. Aqui eu testei com vocês no papel como ficam as cores. Elas não são muito pigmentadas, porque elas são tons pastéis, então elas ficam bem mais clarinhas do que a gente tá acostumado com os outros lápis, tá, gente? Aqui eu terminei de testar tudo com vocês. Ó, são 10 cores lindas. O primeiro é bem mais clarinho, mas o restante já é bem mais pigmentadinho aí, dá pra vocês verem certinho. Aqui, gente, olha, não é muito minha praia, tá? Mas eu fiz aqui pra testar com vocês. Eu fiz, eu testei com vocês aqui os lápis molhando ele. Então, eu peguei um papel de gramatura maior. Esse daqui é gramatura 140. Ele fica um pouquinho molhadinho assim, dá pra vocês verem o aspecto molhado. Então, pra você testar a aquarela e fazer o uso de aquarela desenho normal, tem que ser um papel específico mesmo, em torno de 300, mais ou menos, a gramatura do papel, tá? Mas aqui eu consegui fazer e mostrei certinho pra vocês, ó. Conforme você vai passando a água e espalhando o lápis de cor, ele fica bem delicadinho e bem fofo. Então, você vai pintando com o lápis de cor, depois você vem molhando com a aguinha pra ele espalhar e ficar super delicadinho e bem fofo. Aqui eu fiz tipo um ovinho de Páscoa pra vocês que tá chegando, né? E ficou bem bonitinho, bem delicadinho, achei. E depois, no final, eu contornei todo o desenho com essa Fine Pen, que também é da Faber-Castell. Ela é utilizada pra fazer contorno em desenhos ou até mesmo desenhos mais fininhos. E no final ficou assim, gente, ó. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E esse foi mais um vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.